E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma cliente linda. Essa live de hoje é pra gente tirar realmente algumas dúvidas e eu vou ter uma convidada muito especial, que é uma pessoa que tem um projeto muito bacana, Elaine Lima. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui com a gente pra gente poder conversar, bater um papo sobre a escolha dela, né, de participar do meu método. Oi, tá boa? Boa noite. Tudo joia? Tudo joia. Que bom que você aceitou o convite pra falar aqui hoje. A gente sabe que não é fácil conciliar a rotina de mãe, né, com a rotina da gente estar conversando aqui, mas que bom que você aceitou. Eu acho que vai contribuir muito com as pessoas aí que às vezes tem alguma dúvida e querem saber mais, né. Então vai ser bem bacana. Se apresente pra todo mundo. Eu que faço dúvida. Ah, que bom. Se apresente, Elaine, Elaine Lima, né, fala um pouquinho aí do seu trabalho rapidinho, só pra as pessoas saberem. Sou psicóloga, eu já tenho aí 20 anos de formada, já trabalhei anteriormente na clínica, trabalho com RH, atendo presencialmente na região do Barreiro, Contagem e aos sábados também, né. Aliás, aos sábados, na região de Contagem, Belo Horizonte e online. 20 anos já formada? Já, já tem 20 anos. Que legal, né. E como é que passou nessa experiência sua, né, de depois que você descobriu aí a... Primeiro me fala, fala pras pessoas que eu adoro ouvir essas histórias, né. Como que você me conheceu, Elaine, assim, como é que você me descobriu, se era alguma pessoa conhecida, ou se você me viu nas mídias sociais. Como é que foi a sua... Então, depois da maternidade, eu fiquei bem tocada com relação a querer dedicar mais tempo, né, à família, à minha filha. Eu já fui mãe tardiamente, né, e isso mexe muito comigo. A vontade de querer dedicar mais à família e à minha filha. E te conheci através das mídias, né, sociais. E lembro como se fosse hoje, né, você falando do chamado. Se a gente já parou pra pensar e cada um de nós tem um chamado, né, e quantas vezes a gente recebe esse chamado e se a gente escuta. E isso veio de encontro, né, com o que eu tava passando, com o meu momento, né, que eu tava pensando realmente qual que era o meu chamado, qual é o meu chamado. O que que eu vim fazer aqui. Eu escolhi a psicologia desde sempre por causa da clínica, né, nunca escondi isso de ninguém. Ai, que legal. Sempre foi minha paixão. Então, assim, te conheci dessa forma, né, e... A seriedade do seu trabalho fez com que eu, né, resolvesse fazer o trabalho de mentoria, né, e foi assim que eu te conheci. Que legal. Engraçado que essa semana, eu tinha uma pessoa que me respondeu, ela me respondeu, foi no e-mail, não, foi no Instagram. E ela falando, né, que parece que quando as coisas, quando é a hora, né, as coisas acontecem, as oportunidades surgem, parece que a gente começa, eu já falo diferente, parece que começa a emanar mesmo, assim, a gente coloca nossa intenção no mundo e a gente começa a se conectar com as pessoas que vão nos ajudar de alguma forma. E isso sempre acontece comigo, né, quando eu declaro, quando eu medito as coisas que eu quero, quando eu coloco minha intenção no mundo, as pessoas se aproximam de mim pra poder me ajudar. E isso tem acontecido com as pessoas que têm me procurado também, né, com as clientes ou com pessoas que às vezes a gente ajuda de uma certa maneira. Parece que a gente é encaixado ali num certo momento da vida da pessoa, que ela precisa de atravessar aquela ponte, né, vamos falar assim. Então é muito parecido com o que você tá falando aí agora, né, em mídias sociais, você tá ali olhando, procurando, e você começa a seguir as pessoas. E às vezes se interessa por um assunto, aquele assunto tem a ver com o seu momento atual, aí você me conheceu e começou a fazer o processo, né. A respeito do seu trabalho e sentir a confiança, né, porque a sua dor é a minha dor, né, a questão de querer dedicar mais tempo, né, e de se planejar, né, principalmente a questão de planejar. A gente não tomar nenhuma decisão precipitada, mas fazer todo um trabalho planejado, um passo a passo, se atualizar, né, e isso era o que você falava da sua trajetória e como que você chegou, onde você chegou, né, e isso, a seriedade desse trabalho me fez com que eu efetivamente procurasse por essa ajuda, né, que veio em boa hora. E me conta como é que foi, assim, né, pras pessoas, porque eu sei que a gente tá no processo ainda, você tá bem no finalzinho, mas como que, assim, é a Elaine antes, as suas ideias, a sua crença sobre a clínica, você já tinha tentado na clínica e tinha desistido quantas vezes, e aí, o que que você, qual mudança de mentalidade, qual que é a sua expectativa hoje com a clínica, o que você tem feito, conta aí pra gente. Como é que era você antes, como é que você pensava antes, como é que você pensa hoje? Acho que como qualquer outro profissional da área clínica, né, aquele modelo padrão de que não se pode, entre aspas, né, falar muito do trabalho, ou de falar até dos seus gostos, né, das coisas que você oferece. O que acredita, né, do que acredita, dos valores, então, me via engessada, né, realmente num quadrado, fechado, né, já tinha feito o processo de trabalhar sempre ao sábado, sempre trabalhei, e, assim, depois desse processo, abriu a minha mentalidade pra outras formas de oferecer o meu trabalho, de realmente fazer a minha missão, né, que é ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, né, que desejam ser mães e que o relógio biológico já tá aí, né, pra praticamente zerar. Então, assim, descobrir isso tudo, né, que essa história minha pode ser uma história que pode ajudar outras pessoas, já começa por aí. E isso já fez toda a diferença, identificar que a minha história, ela é um motivo a mais pra ajudar outras mulheres. E comecei a ver psicologia, né, com outras, como um leque de opções muito grande, de atividades que eu posso oferecer, né, e que antes eu tava limitada só ao consultório, só ao cartão, só à indicação, só ao boca a boca, né, então a Elaine Lima, depois desse processo, é uma pessoa diferenciada com uma visão muito positiva da área clínica, né, e com uma expectativa muito boa de resultados também de um período pra frente, né, que eu estou me planejando também pra isso. Mas, sem dúvida nenhuma, abriu muitas possibilidades. A própria live de hoje já é uma possibilidade, já é uma mudança de... Já é um exercício, né, já é um exercício aí de se expor toda linda, tô adorando, viu, gostei demais, você fala super bem, eu sempre falo isso com você. Você fala muito bem, né, você tem que usar esse dom que você tem de se conectar com as pessoas, né, Então, e live, eu tava falando hoje de manhã, né, que a gente tem uma ideia que na clínica a gente tem que trabalhar meio que prestando serviço social, porque as pessoas falam que, ah, a gente tem que ajudar o próximo, a psicoterapia é uma forma de ajudar, e a gente acaba cobrando valores muito abaixo, né, e não mostra o nosso serviço, acaba que a gente não se valoriza, porque a gente tem uma formação, que a gente investe muito tempo, dinheiro, capacitações, e às vezes a gente mesmo não se valoriza como que o cliente vai valorizar. E a live é uma forma da gente conseguir fazer algo gratuito também, né, trazer informações, trazer mudança de mentalidade, chegar a informações, às vezes, de uma forma descomplicada, porque a psicologia, a gente tem muito isso, às vezes a gente forma, né, principalmente quando a gente é recém-formada ali, a gente adora falar o psicologês, né, só a gente entende a gente, né, com aqueles termos de Freud, de Jung, citando autor, nem a gente entende, mas a gente adora citar o autor e falar difícil e tal, e aí o público precisa de alguém para tirar essa psicologia do livro e traduzir para a população, para que elas possam praticar, né, para que elas possam diminuir um pouquinho da ansiedade, um pouquinho do sofrimento, ter informação, e na psicologia a gente tem essa ilusão que as pessoas já sabem, né, a gente vai abrir a boca, ah, mas eu estou falando isso aqui, eu repeti isso ontem, mas as pessoas não sabem, às vezes leva um tempo para a ficha ir caindo gradativamente, então você fala de uma forma diferente, você traz um assunto de uma forma mais lúdica, mais popular ali para as pessoas entenderem, então essa live já é um exercício para você colocar a sua mensagem no mundo. Me fala um pouquinho dessa ideia sua, que você está desenvolvendo já um projeto, né, para mulheres que querem, que acho que é uma dor, né, essa semana eu até comentei com você que as pessoas têm procurado para poder falar desse sofrimento, de não conseguir engravidar, né, já é a segunda pessoa essa semana que comenta esse comércio, está chegando assim, né, essa busca dessa informação da pessoa chegar em uma certa fase, ter vontade de ser mãe, né, não conseguir passar por aquele turbilhão, o que você pensa em fazer com essas mulheres, assim, como é que você vai desenvolver um trabalho com elas, que você já está desenvolvendo, como que seria? Então, como você falou, essa questão de ter passado por essa dor, né, e o processo de autoconhecimento e de autodescoberta, né, daquilo que me faz os olhos brilhar realmente, o que é que dói, né, quando eu vejo alguém passando pela mesma coisa, então, ver, né, as mulheres passando por essa dificuldade me impulsiona a querer ajudar. Eu conheço essa dor bem de perto, né, e eu senti muita dificuldade ao longo dessa trajetória por não ter tido, por exemplo, nenhuma ajuda, né, no sentido do que eu poderia fazer preventivamente, né, quais os caminhos, quais as alternativas que eu tinha pra ser mãe, né, mais velha, por exemplo, né, que é o meu caso, né, a maternidade chegou pra mim aos 42 anos de idade. E, então, eu vejo, às vezes, mães, aliás, mulheres, né, que passam por isso e se sentem perdidas, né, ou por causa de algum relacionamento, no qual o parceiro não tem o menor interesse, né, e essas mulheres se sentem muito sozinhas e sem recurso, como lidar com isso. Então, pensando nisso tudo, né, eu penso que uma forma de auxiliar é realmente mostrar outros caminhos, outras oportunidades, né, como lidar com essas frustrações, né, de não realizar isso, principalmente que a gente acha que tem que ser no tempo da gente e isso nem sempre acontece. Então, basicamente, seria isso, né, oferecer outras oportunidades pra que ela se conheça, se permita... Pra tomar as decisões certas, né, as escolhas certas, né, Porque, às vezes, elas estão num relacionamento abusivo ali, achando que já estão numa faixa etária, que elas só merecem aquele tipo de relacionamento, não conseguem se empoderar realmente pra conseguir achar que vai dar certo com outras pessoas, elas ficam ali, às vezes, iludidas, né, perdidas, e quando vê, já passou da hora de conseguir ter um filho e sentam aquela dificuldade toda, e, às vezes, o relacionamento termina porque os objetivos não são congruentes, né, Ela fica sem relacionamento, sem ter filho, e aí ela se vê sozinha, tendo que recomeçar a ouvir, né, relatos, pra poderem escutar histórias que encorajam. Então, acho que um trabalho é muito bonito e tem realmente bem... tem público, né, pra... As mulheres, às vezes, preferem nem tocar nesse assunto, né, desse desejo, até mesmo por vergonha de falar do que realmente quer, às vezes, com... com as amigas ou com a família, né, e principalmente nos relacionamentos, porque acha, né, porque o parceiro tende a achar que isso é uma forma de cobrança. E, infelizmente, a mulher, a natureza dela é diferente. Nosso organismo não permite que a gente seja mãe com 80 anos, ao passo que um homem, se ele quiser, ele consegue. Percebo que tem realmente muita dificuldade das mulheres, às vezes, se abrirem e assumir essa posição do que realmente quer. Eu demorei muito pra engravidar. Quando eu decidi, né, nessa... nessa indecisão, né, profissional, mãe, onde pra encaixar essas duas coisas, não consegui equilibrar, eu achava que eu era só profissional. E aí, eu... quando eu decidi, eu tive dificuldades pra engravidar também. Eu fiz tratamentos... eu não fiz inseminação, mas eu fiz outros tipos de tratamento. E aí, eu demorei uns três anos. E aí, eu percebia que aí sim tava nascendo dentro de mim uma vontade de ser mãe, né, a dificuldade de ter filhos, a possibilidade de ser incapaz de ser mãe me fez nascer uma vontade imensa de ser mãe. E isso, né, que tem muitas mulheres que sofrem caladas, porque eu não falava com ninguém, que começou uma jornada de interna, né, que você já passou por isso também, de a gente começar a recomeçar a nossa carreira profissional, porque quando você é mãe, uma chave interna vira. As vezes eu escuto, assim, eu escutava, né, antes da Isabela nascer, né, de que, tipo assim, ah, dorme muito. E depois nasceu aquela coisa toda, processo normal que todo mundo passa, não vamos contar, né, Patrícia? É, não. Três anos sem dormir, né, que eu falava... quando alguém falava comigo assim, você vai dormir, tá? Eu, nossa, aquilo pra mim era... isso que eu tô te falando, falta informação, sabe, Anani? As pessoas, quando falavam assim comigo, pode ficar tranquila, que você vai dormir, me dava um alívio. Nossa, um dia eu vou dormir. Eu tava entrando desespero, achando que eu nunca mais ia dormir na minha vida. E aí, uma vantagem de ser mãe mais velha é que eu tenho, né, o prazer de falar assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Posso... é a noite mais mal dormida, melhor que eu ter minha vida. Porque o grande motivo de tudo que eu faço hoje é a minha filha, né, a minha família e a minha filha. Então, quando falam isso comigo, eu acho que eles sentem até um... assim, mas como que ela consegue, né? Por causa disso, planejei, pensei, quis, desejei muito, né, corri muito atrás, fiz, assim, movimentei o mundo pra realizar esse desejo. Então, nada hoje, né, como você fala, né, isso faz com que a gente fique imparável, né, o objetivo da gente, né, a missão da gente, a questão dessas dificuldades, ela se torna muito pequena quando a gente quer muito uma coisa. E você tá percebendo uma mudança, por exemplo, as pessoas conectando a você, por você já tá começando a colocar nesse propósito seu... A serviço da humanidade, vamos falar assim, você já tá começando a falar sobre isso, você já começou, né, a se envolver com esse assunto, estudar mais, aprofundar. Você tem sentido que as pessoas estão aproximando com esse tema, assim, do nada, assim, as pessoas chegam pra você? Sim, sim, já tá acontecendo, sim, né, de pessoas já me procurarem, né, falando, olha, eu sei que você se interessa por esse assunto, estou passando por esse momento, o que que você pode fazer pra, né, como que seria isso, como seria o trabalho. Justamente quando a gente começa a colocar nesse objetivo, né, essa missão nossa e falar mais disso, realmente as coisas começam a nos procurar, né, os problemas das outras pessoas começam a se conectar com aquela solução que você tem. Sim, e é mágico, né, e você sente que você tá trabalhando quando você tá fazendo isso? Não, não. Não é que as suas horas voam e você fala assim, mas já, eu já tenho que parar pra fazer outra coisa, né, Então, é um momento muito prazeroso fazer isso tudo, né, dedicar até estudar sobre o tema, o que que você vai fazer, como que você pode ajudar isso tudo, o tempo passa, assim, em uma fração de segundo. Agora, Laine, de tudo que você aprendeu, né, na mentoria, qual que é o seu maior desafio? Porque a gente sabe que não é dica, né, existe um processo, um passo a passo, mas existe uma mudança de mentalidade, você se encorajar, são muitas ferramentas, questões técnicas, às vezes, né, que a gente não tá acostumado ali, o psicólogo tá acostumado só a atender. Então, você tem que desenvolver uma mentalidade pra atuar com outras ferramentas, e existe, cada um tem um timing, vamos falar assim, né, depende muito da sua necessidade. Por exemplo, eu, como eu pedi demissão e eu tinha que me virar, eu peguei uns três meses ali, e fiquei, né, aplicando tudo e consegui, vamos falar assim, lotar minha agenda, conseguir aumentar muitos clientes e conseguir me manter, mesmo pedindo demissão do mundo corporativo. Mas cada um tem um timing mesmo, existe um processo interno da gente se encorajar, né, pra encarar. Qual que é ainda as coisas que você não colocou, que você pretende colocar, as dificuldades, né, você aprendeu, absorveu, mas existe um timing aí seu, quais que seriam? Foram essas outras questões que você falou agora, o conhecimento de ferramentas que me possibilita falar, né, dos meus projetos, a parte da escrita, né, esse ainda é um desafio pra mim, hoje, no meu momento, porque a Isabela tá com dois anos e meio, então hoje o meu desafio maior é falar mais esses assuntos, publicar mais, começar a publicar, né. Aplicar as técnicas aí que você conheceu sobre como escrever, né, como desbloquear a escrita, que a gente só aprende fazendo, né, de tanto você fazer ali, aplicando a técnica, vai fluindo, vai se conectando, né, mas é um, e é um processo, né, e você cada vez mais, você vai fazendo diferente, vai sentindo o retorno das pessoas, e aos poucos você vai encontrando um jeito seu também, apesar de ter um passo a passo, mas você vai encontrar um seu jeito, né, um jeito que dá certo pra você, que faz sentido. Por exemplo, estar aqui hoje, né, nesses minutos, né, ainda é um desafio, né, eu tive que ter todo um planejamento pra conseguir alguns minutos aqui, então eu ainda tenho isso por causa do próprio momento que eu tô da maternidade, né, mas tive também muito conhecimento com relação, né, como ser produtiva, como tentar aí conciliar as tarefas, né, com tudo isso, plano lá, né, de metas, de objetivos e metas, então mesmo que seja, que não seja o 100%, quanto que eu consigo? É 20%? É 50%? Mas cada dia fazendo um pouco, né, cada dia um pouco e você vai fomentando, ampliando a sua mente, aumentando a sua capacidade pra expandir, pra fazer coisas novas, né. Elayne, mas eu fico muito feliz de você ter aceitado, né, a gente tá chegando ao final aqui da conversa, do bate-papo, mas, assim, quer deixar algum recado, algum contato, né, aproveitar se tiver alguém interessado no tema que você tá começando a desenvolver. Fica o convite, né, pra me seguir aí no Instagram, é elaynelima, underline psicóloga, né, e quem quiser depois participar da minha lista de transmissão do WhatsApp, pode deixar o contato, o inbox aí também, que em breve a gente vai estar fazendo um trabalho também bacana com isso. E a gente vai agradecer a oportunidade, né, o desafio, porque não deixa de ser um desafio pra quem... Não, mas já venceu o desafio. Agora você vai ficar sem vergonha, toda semana você tá fazendo live, e cada vez que você fizer, você vai ficando melhor, né, você pode ficar sem graça, e depois você começa a rir de você mesma, e o negócio vai ficando legal, e as pessoas interagem, e, assim, as pessoas me perguntam muito, Patrícia, se você entrar na live e não tiver ninguém, eu falo, gente, não tem importância, aí não vou ter medo de falar, e eu uso a live, olha pra você ver que legal, como que você faz pra você não ter medo de estar sozinha numa live. Eu penso assim, se eu estiver sozinha, é bom, porque eu vou gravar o que eu for conversar ali, eu vou baixar depois e vou postar nas mídias, porque eu faço assim, eu gravo uma live, depois eu corto ela em pequenos pedaços e transformo em mini vídeos, então já é meu dever da semana eu ter duas lives, então eu gravo essa live aqui e já resolvi meu problema, então se estiver vazio, ótimo, e cada vez vai aumentando, e quem não assiste agora, assiste depois, então a informação não quer demais, e quem tiver que conectar, vai conectar, a gente começa pequeno, vai aumentando, e uma outra pergunta que as pessoas me fazem também, é que se chegar um hater, alguém aí falando alguma coisa e tal, e isso bloqueia a gente, falar um palavrão e chamar e tal, aí você vai aqui no botãozinho, tem um botãozinho muito bonitinho aqui, bloquear, você bloqueia a pessoa, você está só pensando aqui com você, eu vejo algum comentário sem graça, eu bloqueio, nossa, fica plena, então é assim que se faz, então a gente não precisa ter medo, é só a gente fazer e cada vez vai ficando melhor, e a gente está prestando serviço também, de informação, tem que pensar na sua intenção, a nossa intenção é muito sublime, de ajudar com informações, de despertar o interesse das pessoas em crescerem, se desenvolverem, mas obrigada mesmo, viu, de coração, eu sei que é difícil, eu chamei algumas pessoas, eu morro de medo, e você veio, você foi corajosa, depois você me dá a minha nota, tá, no meu desafio, parabéns, você vai ganhar, você sabe, né, seu desafio da semana vai ter que ser em dobro. E ainda aprendi ainda, que mesmo que eu estiver sozinha, né, vai ficar gravado e pronto, eu vou ter um recurso depois. Você nem precisa editar, já está gravado, obrigada, viu, beijo, até mais, tá bom? Eu que agradeço, obrigada, até mais.